Boa noite, inscrito do canal do Mano, Jogo Pelado. Hoje tem vídeo novo, é o desafio lançado, CB na conta da Ana Belli. Nível 64, com quanto? 171.466 de poder de combate. E o desafio, meu amigo, e o desafio, minha amiga, está lançado. Quanto essa conta, quanto essa arqueira vai pegar full pote, full pergaminho dentro do campo de batalha? Comenta aqui embaixo. A pessoa que acertar vai ganhar um salve especial no final do vídeo, que vai ser gravado. Você quer participar da gravação do CB da Ana Belli? Que dia vai acontecer, Mano, Jogo Pelado? Você pergunta. Vai acontecer no dia 7 de janeiro de 2015, em uma quarta-feira. O horário? CB das 23, CB das 11. Onde tudo vale, onde tudo acontece. E claro, iremos estar presente aqui na sala de bate-papo da Jogo Pelado House. ID de Raidical número 84-93-367. A partir das 10h30, você pode ir chegando por ali. Aguarda na sala de bate-papo, que o vídeo vai ser sinistro. E o desafio está lançado. Aguardo vocês. E até amanhã. E uma boa noite. Demorou aí, compadre? Se você fechar comigo, desce o dedo, solta o like, fortaleça o indivíduo. Informação e novidade com os rap de verdade. Inteligência e persistência resulta na qualidade. Conteúdo de primeira, quer estar sempre informado. O canal da dianteira do mano, Jogo Pelado. Solta a voz, solta a rima, no final eu largo um grito. Sou feroz na disciplina, salve para meus inscritos.